Música Eu vou falar, eu vou falar Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu pai, pra todo mundo de uma pessoa Pra Cátia também, eu amo vocês, eu tô muito feliz, cara Em algum momento passou pela sua cabeça perder esse jogo? Não, eu sabia que a gente ia conseguir fazer Eu falava o tempo todo pra mim, não acredita, a gente perdia a bola, voltava, gol Mas eu não desistia das meninas, de mim mesma e eu sabia que a gente ia conseguir fazer Eu sabia, eu sabia A gente falava o tempo todo, vamos acreditar, a gente acredita, acredita A gente pode fazer E a gente conseguiu Mas agora isso aí já passou Já passou mais uma página, já era, já tem que esquecer E a gente, agora tem que jogar semifinal A gente quer medalha E se a gente quer isso, a gente tem que mostrar na quadra Não só de boca E elas estão, a gente tá demonstrando isso As meninas, a gente tá muito unida, tá muito sincronizada, muito positiva Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.